Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para começar mais um momento de aprendizagem? Então, vamos lá! Hoje a gente vai continuar as nossas aulas aqui do Percurso Pé da Gorda, seguindo hoje com a aula de linguagem. E para iniciar a aula de linguagem de hoje, eu trouxe um livro muito legal para contar uma historinha para vocês. Olha o livro! O nome desse livro é Tatu Balan. E quem escreveu ele foi a Sonia Barros. A autora desse livro foi a Sonia Barros. Vamos ver o que é que ela escreveu aqui neste livro. Olha! Conheci um tatu-bola que não era feliz, não. Tinha um sonho na cachola. Não sem bola, sem balão. Todos os dias, fazia a caminhada comprida. De pé em pé, de um morro partia e seguia na subida. Olha o tatu-bola aqui. Lá em cima, sentia o vento batendo forte no rosto. Seus sonhos e pensamentos lhe causavam alvoroço. Ora calor, ora frio. E também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatu-bola suspirava, olhando a imitidão. Corajoso se jogava para ser um tatu-balão. Mas, em vez de ele virar, como havia planejado, começava a despancar, rolando desestreados. Sentia enquanto rolava, disparasse o coração. O tumba já terminava, cara a cara com o chão. E olha o tatu-bola que caiu lá no chão, batendo o rosto no chão. Esse tatu tinha um sonho, né? Era um tatu-bola, mas ele queria ser um balão. Ele não se concentrava em ser um balão. E aí ele se atirou para ver se o sonho dele se realizava de ser um balão. Mas acabou que ele rolou, rolou e caiu no chão. A gente vai continuar vendo esse livro, vendo aí o que foi que aconteceu com esse tatu-bola, que sonhava em ser balão, na próxima aula, tá, criança? Agora eu já vou mostrar aqui para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula de linguagem, certo? E aí já compartilho com vocês o tema e os objetivos dessa aula, o que a gente vai aprender com essa aula para a Marcela. E já conto para vocês. Então hoje, na aula de linguagem, o tema que nós vamos trabalhar é ritmo nordestino. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer diferentes tipos de músicas e de ritmo da região nordeste, reconhecendo a função social de cada uma delas e apreciando também. Além disso, vocês vão aprender a reconhecer a correspondência dos fonumas com sua representação escrita. Também vão aprender a segmentar oralmente palavras em sílabas. Tudo isso durante essa aula. Então, crianças, nessa última sequência de aulas, nós vimos falando sobre festejo de Minas, sobre região nordeste, e vimos algumas características dessa região tão grande, tão rica, não é? Que é o nordeste, composto por nove estados. Agora vamos ver a variedade de ritmo que fazem parte dessa região, que é tão diversificada. Então, nessa região, a gente vai ver o chachado, que é uma dança em que, geralmente, as pessoas se caracterizam, ou se dançarem, se caracterizam com a representação de cangaceiros, porque foi uma dança, um ritmo, que foi originada justamente por pessoas ligadas ao cangaceiro, na região nordeste. Tem também o chote, que a gente já viu em uma das nossas aulas, que vai lembrar muito o forró. Olha quando a gente fala chachado e chote. Vocês conseguem perceber que tem a mesma sonoridade no início da palavra? Observem que as duas palavras começam com a letra X. Olha, chachado, chote. Olha o X, o som do X. Criança, agora nós vamos apresentar aqui o nome de alguns ritmos nordestinos. E aí eu vou pedir para você pegar o seu caderno, o seu lápis e ir acompanhando aqui a aula, escrevendo no seu caderno os nomes destes ritmos, tá? Vamos fazer aí uma lista com os nomes dos ritmos nordestinos. Então, a gente vai ver também o forró, é muito forte em quase todos os estados da região nordeste, principalmente na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco. E é uma dança que está muito presente nos festejos do Nino, como a gente já viu na aula passada. Tem o baião, que tem um ritmo muito parecido, tanto com o chote, quanto com o forró. E aí, a gente vai ver lá para frente, que esses três ritmos nordestinos, eles têm um som parecido porque eles se utilizam dos mesmos instrumentos musicais. Tem também o samba de roda, o preso, o axé. O samba de roda é uma dança que ela vem aqui para a região nordeste com origem africana. E é muito comum aqui no nosso estado, nas suas partes da região nordeste, que é a Bahia. Tem também o preso, muito presente no recito, principalmente durante as festas de carnaval. E o axé, que também é um ritmo presente na região nordeste, vinculado principalmente à Bahia. E que é muito comum se ver festas, músicas, danças de axé no período de carnaval. Observe as vestimentas, características desses ritmos, desse tipo de dança. Agora, crianças, quero mostrar para vocês alguns desses instrumentos que estão presentes nesses ritmos musicais que a gente viu agora. E aí, vocês vão poder observar que tem instrumentos que são utilizados em maior ritmo. Por exemplo, tem instrumentos como a govô, que vai estar presente ali no samba de roda, mas também vai estar presente no baião, no xote. Instrumentos musicais Arrasta pé Zabumba 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 Triângulo 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 Agogô Sanfona 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 Zabumba 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 Por cada instrumento desses, agora que vocês já reconheceram aí o som desses instrumentos, vocês se lembram de já ter ouvido eles em alguma música? Dica aqui da região nordeste, por exemplo, o som produzido aqui pela sanfona, olha. A gogou Bom, vocês costumam ouvir em qual ritmo? É um som que a gente vai ver aí, tanto no chote, quanto no baião. Sanfona Agora, crianças, nós vamos ver o nome separadamente de cada um desses instrumentos que são comuns aos ritmos da região nordeste, que são o chachado, o baião e o forró. Bom, como eu disse para vocês, aquele som produzido pela sanfona é comum nesses três ritmos. Mas a gente também vai ter o triângulo, a zabumba. Então, o primeiro instrumento que faz parte desses três ritmos nordestinos é a sanfona. Olha como é que a gente escreve essa palavra. San-fona Sanfona Escreva aí no seu caderno. Agora, triângulo Vamos ver também no violão. Vi-olão Vi-olão Gan-dar E o arro-gô Vai escrevendo aí esses nomes no seu caderno Para completar a lista dos instrumentos musicais que compõem os ritmos Aí do chachado, o baião e o forró Agora, crianças, eu vou convidar vocês para dançar com os ritmos nordestinos. Então, eu vou pedir para vocês escolherem um dos ritmos para dançar Criando aí os seus próprios passos. Para isso, você pode seguir a sugestão deste vídeo aqui, que mostra como dançar chachado. Mostra um passo a passo dessa dança. Mas aí, em sua casa, com seus familiares, você pode variar e inventar outros passos, tá bom? Vou te mostrar uma parte desse vídeo para que você possa ver como é que é. Chachado no barrigo, com o pé esquerdo Chachado no barrigo, com o pé direito Com o pé esquerdo Trocando de pé esquerdo Trocando de pé esquerdo Chachado Chachado Não se esqueça de gravar um vídeo desse momento de você ir dançando chachado em casa E gravar, compartilhar com a professora da sua turma. Para que ela saiba que você está acompanhando as atividades que você está assistindo à noite E possa te avaliar, tá certo? Você também pode ver aqui essa outra apresentação que mostra alguns outros passos de dança Na videoaula de hoje, daremos continuidade a falar de chachado Hoje vamos aprender o passo chachado corta-jaca Vamos lá? Essa movimentação também consiste em três tempos Que vai ser duas pisadas com o mesmo pé à frente E a terceira a gente vai pisar e deslizar o pé na frente do pé que vai estar parado Vai ficar assim Um, dois, três Um, dois, três No ritmo da música vai ficar desse jeito Aprendeu aí o passo do corta-jaca no chachado? Agora eu vou te chamar para a gente construir um instrumento musical Nós vimos aqui durante a aula alguns dos instrumentos que fazem parte do vítimo nordestino Como a sinfona, a gabumba, o semiangulo Esses que fazem parte principalmente do vítimo chachado, forró, baião Mas a gente também vai ter aí o agogô, o ganzá Também pode estar presente aí no samba de roda Em outros vítimos aqui da nossa região Então eu vou te chamar agora para a gente construir esse instrumento musical chamado ganzá Tá, criança? Então vamos lá que eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para construir E como é que a gente vai fazer, tá certo? Voltamos, crianças Então vou mostrar para vocês agora o material que a gente vai usar para fazer o ganzá Você vai precisar de dois copos descartáveis, tá? Vou deixar aqui já separado Você também vai precisar de arroz Você também vai precisar de arroz Alguns grãos de arroz vão ser necessários para a gente produzir aí o som do nosso instrumento ganzá Também vamos precisar de fita adesiva E fita adesiva colorida para enfeitar Também vamos precisar de uma tesoura Então vamos lá Primeiro passo É colocar alguns grãos de arroz aqui no miriscopio Não precisa ser muito, tá, criança? Pode ser essa quantidade aqui que eu estou mostrando para vocês Não precisa ser muito Não precisa ser muito Porque se você colocar muito vai ficar pesado Não precisa ser muito Depois que você colocou os grãos de arroz em um dos copos Você vai aqui, ó Unir com o outro copo Para que ele fique assim Esse aqui é o formato do nosso instrumento Para garantir que eles fiquem unidos A gente vai cortar aqui um pedaço da fita adesiva para colar Então a gente pode vir aqui, ó Assim como eu estou fazendo Eles já estão aqui, ó Em posição E aqui eu vim, ó Com a fita adesiva Envolvendo Os copos Feito isso Eu vou vim aqui com a tesoura Para Fazer o corte Da fita Nosso ganzai está praticamente pronto Olha Agora ele está Os dois copos estão devidamente unidos Então eu vou pegar agora Fita adesiva colorida Para enfeitar Vou Envolver aqui, ó Passar em volta dos copos Algumas tiras De fita adesiva Para enfeitar o nosso instrumento Você pode ir colocando do jeito que você quiser Seguindo aí Seguindo aí O desenho O estilo Que você quer dar para o seu instrumento Tá? Olha como ele ficou Envolvido com fitinhas coloridas Agora Agora nós vamos Usar esse instrumento É assim, ó Na horizontal Que você vai usar Olha o som É esse som produzido pelo ganzai Então, crianças, gostaram? Espero que vocês tenham Conseguir acompanhar A concepção desse instrumento E consiga reproduzir aí na sua casa Não se esqueça de Depois que você Estiver produzido Você registrar Ele pronto E também O processo de produção Desse instrumento E compartilhar com a professora Da sua segunda Tá bom? A gente se vê Num próximo encontro, meus amores Tchau Tchau